Alê! 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 De vez me lembro que ele falou Olha teu corpo me dá calor Não olha assim pra mim Sei que você gosta quando te tratam assim Pode me usar, pode ficar a vontade Pode brincar do que quiser comigo Só que o cara é indivíduo Além de tudo, pensado no fudido Não me fale não, eu não gostei do não Só quero ouvir meu pai, não, não Não me fale não, eu não gostei do não Só quero ouvir meu pai, não, não, não Não é parirão, eu não consigo não, só quero ouvir o parirão, não, não, não. Não é parirão, eu não consigo não, só quero ouvir o parirão. Júlio do Carapá, forte, vamos aí, pode sair.